Olá aluno, sou Juliana Arcanjo, professora de matemática. Estive com vocês nas últimas aulas. Não perca tempo, pegue o caderno, o lápis e vamos estudar. A aula de hoje é sobre organizações dos dados de uma variável contínua em classes. Estatística. Então, vem comigo. Vamos lá. Analisando um evento motociclístico, foi feita a seguinte pergunta às pessoas que estavam presentes. Em relação às marcas preferidas. Então, vamos lá. Então, quando a gente fez a pesquisa, nós fizemos o levantamento com as pessoas. Então, André, ele preferiu a marca Avelos, Bruno, BMW, Carlos, Honda, David, Honda novamente e Edu, Dafra. Continuando a pesquisa, Flávio, preferiu Dafra, Guga, ABMW, Ítalo, Honda, Zé, Honda novamente e Ian, Dafra. E aí, qual a sua preferida? Vamos lá? Vamos lá. Notou que houve uma frequência de vezes que um certo dado apareceu na pesquisa. Ou seja, várias pessoas ou pessoas diferentes escolheram a mesma marca de moto. Ok? Então, esses dados, essas informações são necessárias para representar a estatística, que é o assunto da aula de hoje. Vamos prosseguir. Vamos lá. Vamos fazer uma tabela de frequência absoluta e uma frequência relativa. Vamos notar aqui. Frequência absoluta, devemos colocar a quantidade de vezes em que cada moto, ou que cada marca de moto vai aparecer. Ou aparece. Vamos lá. Marca de notas preferidas, então nós vamos fazer a frequência absoluta. Por exemplo, a Veloz foi escolhida apenas uma vez, BMW, duas vezes, Dafra, três vezes e a campeã foi a Honda. O total de entrevistados, que é o total de pessoas, foram de dez. Ok? Agora nós vamos ver outro tipo de frequência, chamada de frequência relativa. Essa frequência relativa, ela é dada em forma percentual, ou a porcentagem. Quando nós levantamos os dados, coletamos a quantidade de vezes, então agora nós vamos calcular a porcentagem. Vamos ver aqui? Por exemplo, a marca BMW, ela tem uma frequência de 2 em 10, ou seja, 2 dividido por 10, que significa 0,1, ou 0,1 vezes 100 é igual a 10%. Notou, notou a diferença? Frequência absoluta é em quantidade e frequência relativa é a forma percentual. Vamos lá? Prosseguindo. Vamos ver aqui a frequência absoluta e a frequência relativa. A diferença aqui. Fizemos agora uma nova tabela. Frequência absoluta, as quantidades. 1, 2, 3, 4, e o total 10. Agora, alinhado na próxima coluna, a frequência relativa. Então, 1 sobre 10, porque sobre 10, o dividido por 10? Porque 10 é o total de pessoas que foram entrevistadas. Então, a quantidade dividida pelo total, que é igual a 0,1, corresponde a 10%. Então, 2 corresponde a 20%, 3, 30%, e 4, 40%. A soma de todas as frequências relativas tem que dar igual a 100%. Tudo bem aí? Deu para entender? Vamos prosseguir? Em um exame de vestibular, foram cronometrados os tempos em minutos, gastos por 50 estudantes para entregar a prova. Veja que aí, nesta tabela, está uma tabela de frequência. Vamos organizar para você entender. Vamos lá? Distribuição de frequências. Vamos chamar de classe os intervalos entre o tempo gasto com um candidato e outro. Por exemplo, o tempo gasto entre 40 e 45 minutos, nós tivemos uma frequência de 3. Pode contar aí. Temos 3 quadrinhos amarelos, ok? Então, a frequência entre 45 e 50, então tivemos cerca de 8 quadrinhos pretos. Entre 50 e 55, vermelho, tivemos a frequência de 16. Entre 55 e 60, tivemos uma frequência de 12, ok? Entre 60 e 65, a frequência foi de 7. E 65 e 70, lembrando que estamos falando de minutos, tivemos a frequência de 3. E 65 e 75, tivemos a frequência de 1. Essa descrição agora, que chamamos de classe, são os intervalos de minutos, ok? E a gente calcula a frequência de classe estabelecida, tudo bem? Agora é hora de praticar um pouco. Vamos praticar um pouco? Vamos lá! A estatura dos estudantes do oitavo ano de uma escola está descrita na lista a seguir. Vamos lá! Essas são as estaturas, os tamanhos de cada aluno. Notou aí? Há uma repetição, 1,6, 1,60 e aí por diante. Está vendo aí essa tabela? Então, vamos lá! Qual a frequência absoluta da altura de 1,55 m? O primeiro passo para a gente descobrir essa resposta é a gente anotar os tamanhos por ordem. Se a gente colocar por ordem, ficará assim. Olha aí! Fica melhor agora de a gente saber a quantidade ou a frequência de cada altura. E qual a altura que nós estamos procurando? 1,55 m. Vamos descobrir quantos 1,55 m tem, que é a frequência? Então, 2, 4. Está vendo que pela ordem fica mais fácil? Então, a frequência de 1,55 m foi igual a 4. Por quê? Apareceu 4 vezes. Está vendo que não é tão difícil assim o assunto? Então, vamos prosseguir. E o desafio matemático da aula de hoje, nós vamos deixar para você, é a seguinte. A tabela de frequência a seguir apresenta durabilidade em meses de 100 baterias. Então, nós temos aqui a durabilidade e temos aqui os intervalos. Ok? E as frequências. Então, a pergunta é, quantas baterias durou no mais de 9 meses? Ok? Espero que vocês tenham entendido um pouco esse assunto. E nós nos vamos encontrar na próxima aula. Então, fiquem com Deus, fiquem na paz e... Fiquem com Deus, 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 fiquem com Deus. Obrigado.